Oi meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite. Começando esse vídeo com muita alegria, com muito amor, com muita leveza no coração. Quero desejar a vocês um dia abençoado, incrível na presença de Deus, que nunca nos falte a graça e as misericórdias do Senhor todos os dias sobre as nossas vidas, né? Tanto pra mim, quanto pra vocês também. Bom, deixa o like, se inscreve no canal aí se você não for inscrito. Quem já for inscrito, seja muito bem-vindo a mais um dia. A todos que estão chegando por aqui agora, sejam todo mundo bem-vindo por aqui. Aqui é simples, né? Canal de família, né? A gente grava de tudo por aqui, tá bom? E eu espero muito que vocês gostem de fazer parte da nossa família. Bom, gente, hoje é terça-feira, eu já estou aqui no carro, queria ter gravado pra vocês em casa, queria ter mostrado pra vocês o meu lookinho, o meu vestido, que eu estou. Gente, um paninho tão leve, ele é da Lovito, tá? Ele é tão leve, chegar em casa eu vou mostrar pra vocês. Ele é tão levinho que, olha, gente, o clima que nós estamos aqui é só pra usar roupinha fresca mesmo, né? Ele só tem um detalhe que eu vou precisar mandar a costureira dar uma fechadinha, mas vai ficar tudo certo. E como eu ia ficar dentro do carro mesmo, eu vim com ele mesmo. E ele é super, super fresquinho, gente. Nossa, uma delícia de vestir ele, viu? Eu já estou aqui na onde o Maico faz a fisioterapia. Eu só não fui lá hoje com ele, ele já deve estar até acabando. Porque eu não achei lugar pra estacionar. A rua que fica, o lugar lá que ele faz, tá interditada, porque eles estão reformando. Então tá tudo parado. Vocês estão vendo um monte de barulho aí? É isso, gente. Eles estão arrumando ali. Então o lugar que eu estacionei aqui é próximo, mas o Maico vai ter que dar uma caminhadinha. E ele tá com a Camille. Enquanto ele está com a Camille, eu estou aqui meditando um pouquinho no meu devocional. Eu sempre trago comigo quando eu não consigo ler na parte da manhã. Eu sempre trago comigo no dia da fisioterapia pra mim ler. E hoje, por coincidência de tudo que eu tenho vivido, tudo que eu tenho falado, hoje é não perca o foco. Olha só que interessante. Eu vou ler aqui pra vocês um tema. O que nós alimentamos irá determinar nossos sentimentos, atitudes e destino, né? E aqui como leitura temos a palavra de Ana, né? Quando Ana orava silenciosamente, né? Ana já não orava mais pra todo mundo ver, mas ela orava silenciosamente mesmo pra Deus ouvir a oração dela. chegou. E ali o Senhor, ele atende as orações de Ana, né? Nesse momento que Ana, Ana ora silenciosamente, porque eu acredito que por um tempo Ana orava, gritava, falava, espermeava e Deus não atendeu. Mas na hora que Ana silenciou na oração, Deus ouviu as orações de Ana e deu a ela Samuel, né? Então, o silêncio e muitas das vezes o que nós alimentamos é que irá determinar o nosso destino. Então, às vezes é momento da gente ficar em silêncio, é momento de não falar, é momento de aguardar no Senhor. E quem aguarda o Senhor obtém resposta? A resposta, ela vem num piscar de olhos. Então, basta nós confiarmos e aguardarmos no Senhor que todas as coisas irão se cumprir nas nossas vidas. Basta nós termos paciência. Bom, e agora, ó, o Michael já chegou, chegou cansado, eu acho, hein? Chegou deitado, chegou deitadão ali, a Camille tá aqui. E aí, Camille, foi tranquilo lá? Eu dei uma volta que vocês não têm noção, minha gente. Eu dei a volta aqui, ó, pra ver se eu conseguia descer aquela rua ali, sabe, Michael? Não consegui descer. Aí, o que que eu fiz? Voltei e fiz tudo esse balão pra poder parar o carro aqui. Aí eu tive que... Aham. Tive que ficar parada aqui porque eu tô parada bem de frente um veterinário aqui, que não pode ficar parada, né? Enquanto isso, eu já até meditei, já deixei a palavra e já iniciei o vídeo. E é isso, gente. Agora eu já vou, vou passar na oficina, pegar umas coisinhas lá que depois eu mostro pra vocês também em casa, tá bom? Então, partiu! Tchau, tchau, tchau! Gente, já cheguei em casa, graças a Deus. Demorei um pouco, gente, já tá um pouco tarde. Demorei um pouco porque eu passei lá no centro de Jundiaí pra pegar os meus óculos, que eu fui naquele sábado retrasado lá pra fazer os óculos, lembra? Então, fui lá pra mim buscar, gente. A Camille foi lá, pegou pra mim, desceu do carro, foi lá, pegou e eu já aproveitei, fiquei no carro, achei uma vaguinha ali e ela foi lá correndo e pegou pra mim, tá? Vou mostrar pra vocês. Olha só, meu óculos eu pedi pra fazer, ó, nesse lugar aqui, ó. Óticas Prevent, fica lá em Jundiaí, tá? Aí o meu óculos, gente, cada um de nós temos um grau, né? Então, o meu, ele é 1,50 embaixo, a parte de cima é 0,25. No total, eu sei que, não, eu acho que nem é isso, porque ele falou que dava 2,25. Então, acho que é mais, né, meu óculos. Então, cada um que for fazer, tem que fazer o exame, tudo certinho, pra ver qual que é o grau, né, gente? Mas eu fiz lá, foi um lugar, assim, mais em conta que eu encontrei, tá? Porque óculos é caro, né, gente? E veio, ó, uma caneta que eles deram e dois chaveiros, ó, esse daqui e esse prata, esse rostinho aqui, ó, tá vendo? E esse negocinho aqui que eu não sei, que eu acho que deve ser pra guardar o óculos, né? Aí, aqui também veio, ó, a capinha, pra na hora que eu não quiser usar o óculos, eu guardar ele aqui, ó, tá vendo? Então, isso aqui meu marido falou que eu não posso apartar de mim mais, nunca mais. Então, gente, se o problema meu de dor de cabeça, de pressão, for do óculos, agora vai melhorar, vai aliviar, né? Em nome de Jesus, eu creio. E pensa, pessoa que ficou feliz, por quê? Porque conseguiu ler essa letrinha aqui, minha gente, ó, nem eu acreditei, ó, sempre pega os seus óculos com as duas mãos, não importa, gente, se eu tirar, eu não leio nada, olha isso, felicidade da pessoa que não tá mais cega, minha gente, agora tem um olho aqui que tá me ajudando a enxergar, glória a Deus por isso, né? Graças a Deus. E, gente, o vestidinho que eu falei pra vocês, ó, é esse daqui, ó, ele tem esses dois rachinhos aqui, como eu nem desci do carro hoje, eu fui com ele, porque ele é super fresquinho, mas eu vou pedir pra costureira dar uma costurada nele, mais ou menos uns quatro dedos, pra dar uma fechada no racho, porque o racho tá um pouquinho aberto, né? Mas, gente, é muito fresquinho, nossa, dá pra usar com tênis, dá pra usar com sandália, dá pra usar com rasteirinha, dá pra usar do jeito que a gente quiser, do jeito que a gente quiser. Também passei na oficina, ó, e peguei aqui, ó, uma sacola de roupa e de material que as meninas ganharam da Lê. Sempre que elas ganham essas coisas da Lê, as meninas sempre mostram. Então, eu vou deixar pra elas mostrar, tá bom? Eu não vou gravar, gente, porque elas gostam também de participar, né? Então, eu vou deixar pra Mirelle e pra Ana mostrar pra vocês o que que elas ganharam e até porque, gente, elas vão ver e elas, vocês vão ver a reaçãozinha delas aí também, tá bom? Passei na padaria, peguei pão pra gente tomar café da tarde e suco, tá, gente? Então, eu vou tomar um suquinho agora de... de uva, que eu amo, e vou dar uma passada de pano na casa, porque eu ainda não passei o pano, tá? Pra vocês terem uma ideia... Deixa eu pegar aqui que o celular tá no tripé. Pra vocês terem uma ideia, eu coloquei todas as cadeiras lá em cima, ó, da mesa. Só tem duas ali, porque a gente almoçou pra ir. Então, eu vou tirar as cadeiras que tá no chão pra me poder passar um pano aqui. Vou jogar uma água no meu banheiro também, pra mim, porque mesmo que tá tarde, eu preciso fazer isso. É uma coisa que eu preciso fazer, que já era pra me ter feito e eu não fiz, tá bom? E é isso, gente. Já cheguei em casa, graças a Deus, deu tudo certo. Michael fez a fisioterapia, pra glória de Deus. E agora, minha gente, é isso. É cuidar do restante das coisas, como eu falo pra vocês. Coisas pra fazer em casa sempre terá, né? A nossa vida é essa, né, gente? Gente, daqui a pouco é janta de novo pra fazer. Eu já fiz almoço, almoçamos e mais tarde eu tenho que fazer feijão, porque eu tenho que fazer marmita do marido, tá? O marido, ele tá levando marmita de novo, por conta de algumas coisas, assim, que ele, né, ele não quis mais pegar marmita. Então, ele preferiu que eu fizesse a comida pra ele levar. E tá bom, tá tudo certo, né, gente? É uma marmitinha, tá tudo bem, tá tudo ótimo, tá? E é isso, galera. Eu tô precisando também comprar tapoer pras marmitas dele. Se der tempo, eu vou dar uma corridinha lá na que tem, pra mim poder pegar os tapoerzinhos, tá bom? Gente, as meninas já chegou da escola, ó, e como combinado, elas vão mostrar pra vocês aqui, eu também vou ver agora, tá? Tudo que elas ganharam, tá? Foi a Lê que trouxe. A Lê que deu pra ela, né? A Lê, gente, ela é uma professora do... da Mirela do... da creche ainda, gente. Vocês acreditam nisso? A Mirela tá suada. É, faz muitos anos. Você era bebê. Você era bebê. O que que é isso aí? Uma jaqueta? Aham, vai tirando rapidinho, pra o vídeo não ficar muito longo, né? O que foi? Uma bolsinha. O que seria tão ruim? É, filha. Só que esse aí não vai dar em você, vai dar na minha, eu acho. Olha, gente, uma bolsa pras meninas saírem. Linda, né? Olha, um chinelinho, gente. Um chinelinho, acho que é pra mim mesmo. É. É um chinelinho pra você. Olha, mãe, é de pintar. Chinelinho de nuvem, ó. Olha, tem dois, tem dois. Só dá uma lavadinha. Mãe, tem dois de pintar. Olha lá, livrinho de pintura pras meninas e quebra a cabeça. Era, né? Certo. Mostra as roupas primeiro, né? Depois vocês mostram as coisas. Ó. Nossa, que lindo. Acho que não, filha. Acho que é pra você. Olha aqui. Que ela falou que é maravilhoso. Nossa. Um conjunto em linho. Olha, gente, que lindo. Dá pra usar e com um coletinho por cima, ó, pra sair, pra jantar. short. Shortinho, que a Mi tava precisando. Ó. Blusa de frio. Um moletom com roupa que eu não tenho. É, filha? É bom que a gente já faz uma limpa lá, né? Uma blusa de frio, um moletom. Olha a blusinha, mãe. Olha a blusinha. Essa dá na Ana também, né, Ana? Isso. Hum, vestidinho. Olha que delícia, mãe. Nossa. Olha, esse dá na Ana, né? Aham. Esse dá na Ana? É, olha só. Que linda. Que mais? Mais um short. Você tá precisando, né, Mi? Shortinho. Um conjunto. Um conjunto. Ou é pra você mesmo, né? É. Aí, ó. É, bonitinho. Um conjunto. Uma blusinha preta. Uhum. Olha que bonitinha. Vira pra cá pra me ver. Ai, que linda. Uma blusinha. Linda. Outra blusinha regata, porque é uma regata normalzinha assim, né? É, pra usar em casa, né? Ah, eu acho que é um pijama. Esse aqui. Esse é um pijama. Esse também é um pijama. Ah, o pijama do unicórnio. Mãe. Uma calça de pijama. Ai, que legal. E? É o conjunto do pijama. Ah, é uns pijaminhas. Legal, né? O que mais que tem aí? Um boné. Um boné. Grandão, ó. Eu também tava usando um cozinho. É. Verdade. É isso aí, ó. E aqui, ó, tem lápis de cor, canetinha, os livros de pintar e massinhas pras meninas. É pra vocês pintar junto, ela falou, tá? Que ela mandou pra vocês. Muito top, né? Agora, amiga, dobra tudo, guarda dentro da sacola, porque daí a mãe... Tem muita coisa pra fazer. A mãe precisa dar uma arrumada no seu guarda-roupa pra gente pôr essas roupas lá, né? Vai ter pintura, vai ter caderninho de pintar, vai ter massinha, vai ter um monte de brinquedo, que ela mandou. Legal, né? Dá até pra fazer academia as coisas. Sabe o tipo? Não. Boné. Tá. Tá bom, então. E, gente, ah, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, detalhadinho. Só não reparem a bagunça que aqui é roupa pra devolver, que a moça trouxe pra mim ver. E, ó, olha que lindo, gente, esse vestido. Olha que lindo. Ó, ele só tem esse rachinho aqui, ó, que é um pouquinho, né, aqui em cima. Então, tem que mandar costurar mais ou menos até aqui, ó, que daí fica bom. Mas olha que lindinho que ele é, gente. Eu amei. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, já tá escurecendo já, ó. As meninas tão aqui. Fizeram um parquinho aqui do lado de casa, ó. Tem um escorregador. Tem a balança e tem o escorregador, ó. Tem a gangorra. Ai, é? Gangorra. Gangorra, gente. Bem legal, né? Ai, tem um ponto de ônibus aqui, gente. Ai, aqui tem um ponto de ônibus. Ai, eles vão fazer o que ainda aqui, Mi? Eles vão fazer a cerca pra tampar pros que o chão não entraram. Ah, é? Nossa, que legal. Aí sim, hein? Deixa eu virar aqui pra me mostrar pra vocês. Ó aí, gente, ó. Tem um escorregador. Tá tudo... Eles ainda tão fazendo as coisas, mamãe. Tá tudo isolado porque ainda não tá liberado, tá, gente? Eles só vieram instalar hoje aqui. Tem até um pé de ameixa aqui, ó. Pra comer. Um pé de ameixa, aí ali as balanças. E o escorregador, ó. Tá vendo? É, fazer um parquinho aqui pra as crianças, ó. Muito legal, né?